altinho papai noel cadê ele? pode entrar, seja bem vindo papai noel seja bem vindo João, você está ajeitando a árvore aí? gente, não está aparecendo? então troca de lugar para o papai noel ver pessoal, tem muito presente nessa árvore cadê a nossa família? que não chegou? cadê Sofia? gente, o João a Sofia é a rena? o papai noel? Sofia, você virou a rena? meu Deus, Sofia se você levantar ele cai meu Deus ô gente, mas ó o Aldinho está aqui esperando, ansioso para ligar, sabe o que? as luzes do Natal ali não é, Aldinho? hoje é gente, olha que a gente arrumou tudo para receber o papai noel Sofia, você sabe ligar essas luzes ali? olha lá, a Sofia foi lá ligar vai aparecer alguma coisa aqui, João gente, fica olhando que vai acontecer uma mágica ó, é um é dois é três e... gente, não aconteceu nada ó, estou escutando um latido uau uau o olho na parede daqui a pouco vai dar para ver bem melhor mas cadê a brilha, a brilha estrelinha? cadê? olha, gente é a mágica do Natal eu acho que o papai noel, gente ó opa vem bem por ali, ó que é o lugar que tem um espaço na nossa casa do céu, ó brilha, brilha estrelinha agora o papai noel vem canta o Aldinho brilha, brilha estrelinha quero ver Sofia, você conseguiu eu fiz uma brilhante ideia de prender a Naná dentro do armário para não botar Sofia, foi ela que estava brigando? gente, a Naná estava brigando me contem aí vocês estão ansiosos para o papai noel chegar? então vamos lá na árvore que eu quero saber o que vocês pediram para o papai noel porque ele já pegou a carta já pegou a carta? mas você pode contar, né? o que é? o fato de verdade Sofia, isso é impossível o tio Aldo está sabendo dessa? o que está acontecendo? a Sofia escreveu uma carta para o papai noel pedindo um gato de verdade mais um? é a gente tem três cachorros e aí um dia tem três cachorros como vai ser diferente de ter mais dois gatos? ué, mais um animal parece que a gente já está com mais de dez animais é porque os nossos peixes morreram tem que botar um um peixe no lugar não ô Sofia, deixa eu te falar uma coisa como que o papai noel vai fazer para trazer um bicho vivo dentro do trenó? dentro de uma caixinha porque foi lá que a menina conseguiu o gato ô João, você acha isso possível? dentro de uma caixinha acha? você acha possível? então conta aqui o que você pediu? uma pista de batida uma pista de batida? é gigante o presente é gigante o presente? tem que ser gigante porque é tão ruim eu vi ele chegou? você ouviu? eu ouvi um barulho de rena você ouviu, Aldo? eu ouvi eu ouvi barulho sabe de que a renocerou gente, você ouviu, tia Rafael? parece que é vovô João, você ouviu? Sofia não pode abrir tem que esperar para ver se é vê se está tudo ligado você não ouviu ainda? Sofia, escuta bem oh e agora? você ouviu? gente meu Deus abre João abre o Aldinho é ele? calma gente ele ele altinho papai noel cadê ele? pode entrar seja bem-vindo papai noel seja bem-vindo gente vamos chamar ele ô João cadê o biscoito dele? pode vincar papai noel o vovó arregado o Aldinho ali vovó gente o Aldinho está chorando papai noel é porque ele nunca viu papai noel papai noel deixa eu te dar uma cadeira para você sentar foi longa olha só já entreguei várias crianças já já papai noel ah o João trouxe para você papai noel pode dar ele meu Deus que lindo João é desse que você gosta não é papai noel foi você que fez João nossa muito lindo posso comer depois? pode aí ó tem mais a Sofia também fez meu Deus que cedo vai ter que arrumar algum carro para levar ele pode comer agora? isso nossa ô Aldinho você viu filho noel? é será que trouxe presente para você? vamos perguntar a ele papai noel você leu nossa carta? eu li a carta queria saber se vocês foram bons meninos obedecer o papai e a mamãe obedecer ah então vamos ver se tem presente vamos ver papai noel se foi o que eles pediram na carta né esse é grande esse é do joão ai meu deus ai meu deus ai meu deus joão como pode um presente grande desse maior que você meu filho fala obrigado pai noel dá um abraço dá um abraço nele fala obrigado papai noel obrigada papai noel espera um pouquinho para a gente tirar foto vamos ver dos seus irmãos olha isso joão vamos ver agora de quem? Aldo 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 vai lá Aldo Aldo vai lá Aldinho pegar o seu não pode ser eu sou Aldo também né não eu não consegui não ah o papai noel fala obrigada eu sou a vida obrigada papai noel e agora papai noel tá faltando de alguém calma Sofia você já vai abrir? calma filha gente vamos ver o que a Sofia ganhou ai meu tá difícil vê se você consegue abrir tô curiosa gente pra saber filma ela amor ó a vovó vai ajudar pronto vamos ver calma João tem que tirar foto ai olha o de pinheiro o alão 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 que legal que legal que legal que legal era isso que queria amor não é ué 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 vai lá conversar com o papai noel o que você queria que ele não entendeu a bolinha de piscão Sofia eu acho que eu errei na fábrica será que foi culpa dela? ai meu Deus você não olhou mas tá bom não é então vai lá e conversa com ele eu posso ir no trenó ver se tem mais outro presente no nome de Sofia mas você vai ficar esperando aqui? tem que esperar aqui tá confere lá cheque será que pode? olha a cartinha dela vê se tá tudo certinho lá pode ter tido um erro papai noel pode são muitas crianças Sofia são muitas crianças eu não acredito que pode ter erro tá bom? Sofia então me desculpa não será que ele ia ser mas no natal que vem Sofia o papai noel não vai errar né não não vou não pode deixar gente será que ele então trouxe a bola do gato né era a bola do gato ele errou era o que? é um gato de verdade é um gato de verdade é um gato de verdade gente não tem como eu fui lá no trenó conferir tá bom? papai noel mas não tem como você trazer um gato de verdade né? ou tem? a gente dá um jeitinho a gente dá um jeitinho Sofia não tem como Sofia não tem como Sofia não tem como Sofia não tem como não tem como Sofia o que que o papai É o Papai Noel. Mala lá para o Papai Noel. Você gostou do gatinho? A gente trouxe ele na caixa de transporte próprio para trazer os bichinhos. Sofie, não é possível. Sofie, mas que gato é esse? Ele não parece um gato normal, não. Olha essa bola de pelo, gente. Sofie, olha o olho dele, parece que é do Papai Noel. Olha o olho dele. É igual o dito do Papai Noel. Família, vocês estão acreditando nisso? Vocês estão acreditando que tem outro animal nessa casa, família? Gente, está todo mundo chocado. Sofie, que doideira. Esse gato vai para o Papai Noel. Como é que ele vai fazer? Ele vai fazer cocô e assistir aonde? Papai Noel. Vocês têm muitos bichos aqui? Já temos muitos. E aí, Sofia, como é que você vai fazer para cuidar dele? Você vai cuidar dele direitinho? Eu não estou acreditando nisso. Mas aqui, tem que despedir do Papai Noel, gente. O Papai Noel tem mais entregas para fazer. Vamos ver, seu gato. João, você está feliz, né? Tia Lara, você quer, Tia Lara? Eu quero um também. Gente, a Tia Lara também quer. Ele é mais aclonecente. É mais aclonecente, Sofia. O nome dele é Mimí. O nome dele é Mimí. Você vai tirar para mandar para quem? Se eu ganhasse, eu ia mostrar pra ela Então, ó, vem cá Todo mundo pra tirar uma foto Agora a gente tem que tirar uma foto do Papai Noel Tá, Aldinho? Aldinho Você não quer, Aldinho? Um, dois, três E... Você tá escolhendo muito bem Aldinho Um, dois, três E... Papai Noel, a gente tá muito feliz Que você veio, tá? Muito obrigado Ó, o João já abriu o presente dele Ó, gente, vamos dar tchau aqui ao Papai Noel Tchau, João Tchau, Sofie Tchau, Papai Noel Muito obrigado A gente tá muito feliz João, dá um abraço ao Papai Noel pra ele ir embora A gente tem que fazer as outras entregas Papai Noel, você acertou direitinho do João, hein? Quase Acertou Foi o erro de fábrica Foi a Mamãe Noel que pegou errado Resolveu 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 rápido Então tá Feliz Natal Obrigada Muito obrigada, Papai Noel Até a próxima E aí E aí E aqui E aí 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 E aí